Olá, família! Bom domingo para todos! Nesse momento são 20 horas e 16 minutos, no momento que estou fazendo essa gravação. Espero que vocês estejam aí todos bem, não é? Vamos sobrevivendo a esse mundo, né? Esse mundo difícil na medida do possível. O que não podemos realmente é desistir, não é verdade? Mas enfim, vamos falar sobre o astro intruso. Isso, o Hercólobos, o Planeta X. Pois, afinal de contas, um dos temas do nosso canal, ou o tema principal do nosso canal, é esse objeto em questão, não é? É o tema principal do canal Olhos no Céu, do canal Conexão Brasil, é o astro intruso. Eu sei que muitas pessoas não estão entendendo o que eu estou dizendo, porque se inscreveram recentemente aqui no nosso canal. Mas eu e a maioria dos inscritos aqui, mais da maioria, talvez 70%, 80%, acredita na possibilidade do nosso Sol ter uma companheira, não é? No momento de formação do Sistema Solar. Isso, né? Há 4 bilhões e meio de anos, quando o Sistema Solar se formou, o Sol se formou, pode ter formado também uma companheira, irmã do nosso Sol, que não teve ignição para brilhar e se tornou uma estrela fracassada. Só que o nosso Sol tem o Sistema Solar, com os planetas, as luas, os cometas, asteroides, não é? E esse outro Sistema Fracassado também pode ter o Sistema Solar dele, com demais planetas, asteroides, não é? Esse tipo de coisa. Nós acreditamos, pelo menos com pesquisas baseadas por astrofísicos renomados, tá? Que entram objetos de tempos em tempos, a cada 13 mil anos, tá? Dentro do Sistema Solar e provoca profundas modificações. Nós acreditamos, eu e muitos inscritos aqui do canal, que já está na época desse objeto aparecer e causar profundas modificações no Sistema Solar e, principalmente, na Terra, mudando até mesmo o comportamento humano, tá? É realmente um assunto muito amplo, né? Mudando toda a geologia da Terra, mudando todo o clima, né? Entra-se aí um excesso de energia magnética gravitacional e isso acaba mudando, né? A geologia do planeta de uma forma muito brutal. O que era pra demorar pra... o que era pra levar milhões de anos leva-se aí apenas 100 anos, 200 anos pra mudar. Acontecem coisas horríveis. E a ciência convencional pensa que é o gás carbônico, pensa que é de matamento, pensa que é qualquer outra coisa. Mas ninguém se atenta pra eventos cósmicos, a não ser a menoria, tá? A comunidade científica elitizada que trabalha pra nova ordem mundial. A nova ordem mundial e uma comunidade elitizada, um comprou, né? Uma comunidade bem pequenininha de cientistas, sim, sabe a tal verdade. E praticamente aí o povo, né? O povo então que eu chamo de gado, 99,999% das pessoas dormem em berço em esplêndito, tá? O vídeo de hoje foi mandado pra mim, por um amigo inscrito no nosso canal, o João, de pessoas colando cartazes, tá? Cartazes, em postes, em diversos locais, fazendo alertão do mundo da chegada desse objeto, né? Vejam só o vídeo em questão que o João mandou pra mim. Ele conseguiu gravar, tá? Então, pessoas colando em postes. Vemos ali arcoólogos, o planeta vermelho. Ali, ó. Temos um poste colado. Então, pessoas estão colando isso aqui no Brasil, tá? E observem aquelas pessoas de moto que estão aí colando e distribuindo esses panfletos, tá? Agora, isso ocorreu onde? Isso ocorreu onde? Eu perguntei hoje ao João. E o João disse que isso foi em Ipiranga do Piauí. Ipiranga do Piauí, tá? Então, isso ocorreu em Ipiranga do Piauí. Parece que o João está gravando do carro, né? Dentro do carro. Agora. Olha lá, vemos as pessoas de moto. Parece que são aquelas pessoas de moto que estão aí, né? Colando e distribuindo cartazes sobre o astro intruso, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, que já está com mais de 20 mil acessos, a respeito de um parlamentar brasileiro, alertando, lá no parlamento, no Congresso Nacional, no próprio Congresso Nacional, no próprio Congresso Nacional, que o Brasil deveria se preparar para a chegada do objeto em questão. O vídeo está aqui no canal, eu pretendo falar mais a respeito disso. Agora, o que significa esse cartaz? Eu vou dar uma... vou paralisar o vídeo no momento exato. Vamos lá. Pausei. Pronto. Ercólobos. Ercólobos. O Planeta Vermelho. O que é isso? Meus amigos, isso é um livro, tá? Que foi escrito por um mestre chamado Rabolu. Eu até pretendo fazer vídeos e lives a respeito dele. Rabolu é mais um... Mais uma pessoa que já alertou o mundo sobre a chegada desse objeto. De acordo com o Rabolu, quando esse astro chegar, ele vai causar mais estragos do que foi na época de Atlântida. Carlos Mendes Ferrada também disse que vai causar mais modificações do que quando foi na época de Atlântida perdida. Ah, mas na Bíblia... Agora falando de um contexto espiritual, tá? Não científico. Mas na Bíblia não é mencionado em nenhum momento que um planeta ou uma estrela ia passar próximo da Terra e ia causar catástrofes. Tem certeza que não está inscrito? Você tem certeza que não está inscrito? Meus amigos, olha, não só no Apocalipse, não só no Apocalipse, mas no Antigo Testamento há diversas passagens bíblicas, trechos bíblicos, como por exemplo Isaías. Isaías é do Antigo Testamento. Eu leio a Bíblia, eu sou cristão, eu também conheço a Bíblia. Eu conheço não só a Bíblia, mas diversos textos antigos. Profeta Isaías 13, Isaías 24, Isaías disse que a Terra lá vai cambalear como bêbado. Não é? Que a Terra lá vai murchar, cessa a alegria da harpa, cessa a alegria das músicas, a bebida se tornará amarga. Diversos profetas, como Marcos, e sempre falando que vamos perder a luz solar, que vão acontecer fenômenos no céu, na lua, que as potências do céu todas vão estremecer. Não é? Agora, Apocalipse, por exemplo, é dito que um dragão vermelho apareceria no céu, preste bem atenção, o dragão vermelho apareceria no céu, e lançaria uma terça parte das estrelas sobre a Terra. Seria uma saravada de fogo, como o filme Griland, Destruição Final. Eu acho que muitos já assistiram esse filme, Griland, Destruição Final, mostra uma saraiba de fogo sobre a Terra. Agora, o que podemos entender disso? Na Bíblia, as profecias falavam de astrofísica, mas usavam uma linguagem diferente, mas era uma linguagem, se tratava de eventos astronômicos, astrofísicos, como, por exemplo, a Terra balançar como um bêbado, uma força gravitacional para fazer a Terra balançar de uma forma terrível, terrível, catastrófica, vai influenciar no movimento de rotação, tirar o planeta completamente de órbita, deslocar a Lua de lugar, Então, diversas profecias, diversas, temos Rabolu, Ramatiz, Nostradamus, profecias de Padre Pio e a chuva de fogo, cara, independente da religião, dizem a mesma coisa, os profetas, as pessoas santas, santa significa separado, dizem a mesma coisa, aquela freira francesa, Marie-Julie Rainy, aquela mulher se alimentava só de hóstia, ela ficou assim durante cinco anos, aí temos o pastor, agora vamos aos crentes, não importa ser crente, católico, espírita, sempre a mesma coisa, o David Ur, muito famoso, a profecia das duas luas no céu, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, agora, o vídeo de hoje é mais para um lado de profecias, é mais para um lado espiritual da coisa, alertando a humanidade a respeito desse corpo que entra de tempos em tempos, então, quem fez esse livro, quem escreveu esse livro Hercólogos, o planeta vermelho, foi Samael, foi Rabolu, Samael Rabolu, ele escreveu, colombiano, ele escreveu esse livro, ele fazia muita VA, pretendo fazer uma live só dele no canal Conexão Brasil, e de acordo com suas experiências espirituais, ele viu esse astro, um cometa vermelho, vemos no cartaz do livro dele, um planeta com uma cauda vermelha, como se fosse um grande cometa, um cometa vermelho, o dragão vermelho descrito na Bíblia, ele vai passar de acordo com o prognóstico, com os estudos de ferrada, com profecias, eu até associo as profecias também, ele vai passar milhões de quilômetros da Terra, mas vai ser o suficiente para causar danos, não vai bater, colidir, não, vai causar muita confusão, muito estrago, muita lenha, vai chover muito fogo, já está caindo fogo do céu, meus amigos, esses asteroides que estão colidindo, acabei de postar um vídeo no canal, hoje no canal, aqui no canal de NoCéu, sobre aquela explosão meteórica na China, aquilo foi meteoro, cara, provavelmente deve ter sido meteoro que eu alertei do dia 7, com certeza foi, então aquilo não é normal, não é normal, então o que eu posso dizer é o seguinte, o objeto mesmo estando bem distante da Terra, ele empurra as terotes para cima de nós, para dentro do sistema solar interior, por isso que vira e mexe essas rochas estão aumentando e estão ficando cada vez mais perigosas, rochas assassinas de mundos, e só não aconteceu coisa grave aqui na Terra porque os anjos do Senhor estão nos protegendo, tá, interpretem anjos do Senhor, a maneira que vocês acharem melhor, tá, se não fosse isso eu acredito que a humanidade já teria sido varrida da Terra pelo menos na metade, tá, porque os dias ainda estão sendo abreviados, tá, então, muito curioso, pessoas aí estão distribuindo esse, colando cartazes numa cidade aí do Nordeste, tá, vai enviar para mim em Ipiranga do Piauí, quem gostou do vídeo deixa o joinha, deixa o like, inscreva-se nos nossos, os nossos canais olhos no céu e no tá, entre no Telegram novo, tá, esse Telegram aqui, ó, que está com 767, né, membros, ó, entre nesse Telegram novo aqui, ó, entre nesse aqui, ó, o link está na descrição, tá, entre nesse Telegram para poder passar informações, é, paz e muita luz para todos, e aí e aí e aí e aí